Querida Maria Vitória, a viagem foi longa e só não sofri porque passava todo o tempo pensando em ti. Se soubesses a saudade que sinto meu amor, estou espantado com o Rio de Janeiro, uma cidade linda, movimentada. Eu amo Inácio. Quando ele voltar, vamos nos casar. Passe o dinheiro. Eu nunca mais vou voltar a enxergar, doutor. A minha filha Lucinda vai cuidar de você. Eu não vou perder Inácio. Eu o encontrei. Ele é meu. Eu vou fazer tudo o que for preciso para que ele não saia da minha vida.